É no campo da vida Que se esconde um tesouro Vale mais que o ouro Mais que a prata que brilha É presente de Deus É o céu já aqui O amor mora ali E se chama família Como é bom ter a minha família Como é bom Vale a pena vender tudo mais Para poder comprar Esse campo que esconde um tesouro E é puro dom É meu ouro, meu trudo É meu céu, minha vida É meu lar Como é bom ter a minha família Como é bom termos a nossa família Obrigado, Senhor, pela família também que eu tenho E a partir desta letra, desta música Como é bom ter a minha família Que nós possamos, queridas famílias do nosso Brasil Ter um olhar realista Mas também otimista Sobre a realidade da família Da nossa família Da família da nossa comunidade Da nossa cidade Do nosso país Às vezes Nós costumamos dizer Que a família está em crise E dizer que a família Passa por dificuldades Os casais Não vivem mais fidelidade Desunião na família E brigas Mas Não podemos deixar De também perceber De ver Quantas famílias Que vivem bem A vida de família Dialogando Perdoando Participando da igreja Se envolvendo com outras famílias E assim Levando vida Levando fé O Papa Francisco Em uma catequese Do ano passado Ele falava que A família precisa De três palavrinhas mágicas Que são Obrigado Desculpe E por favor Que tal Você que está em casa agora Acompanhando Pensar um pouquinho Será que Você não tem esquecido Dizer um obrigado Para a esposa Para o esposo Para os filhos Você filho Filha Você já disse Para a tua mãe Muito obrigado Mãe Por tudo Que você fez Por mim Pela comida Que você sempre Deixa prontinha Na hora certa A roupa A roupa Lavada Por você Se preocupar Comigo Às vezes Adolescentes Ficam Bravos Com os pais Porque se preocupam Até com a roupa Que eles usam Mas isso é amor Quem ama Cuida Eu também Como eu dizia Há pouco Tenho a minha família Tenho pai Mãe Uma irmã Mais velha Um pouquinho Que eu Só um pouquinho 11 meses Mais velha Do que eu Um irmão Mais novo Dois sobrinhos Um menino E uma menina E o que eu sou Eu agradeço A família Porque foi a base Para ser Quem eu sou Hoje Sei que tenho Muito a crescer A aprender A melhorar Também Mas Cheguei onde cheguei Porque tive uma base Tive uma família Tive a oportunidade De uma convivência Familiar Bastante intensa Uma família Religiosa Vários tios Uma convivência De trabalho Juntos Morávamos No sítio E tinha Uma convivência Bastante intensa Bastante agradável Uma formação Para a fé Que veio da família Por isso Queridos Pais Mãe E pai Sabia que O primeiro apostolado De vocês É Na própria casa É na família Com os filhos Entre vocês Apostolado Começa ali Depois vai Para as pastorais Vai para os movimentos Para a igreja Mas em primeiro lugar O primeiro apostolado Do pai E da mãe Começa Na própria casa Onde Vai fazer Com que A casa Que a família Seja uma igreja Doméstica Um santuário Da vida Quero que vocês Me acompanhem agora Para uma leitura De um texto bíblico E a partir deste texto bíblico Uma pequena mensagem Aprofundando A nossa Nosso bate-papo Com as famílias Do Brasil todo Efésios capítulo 5 Versículo 21 A 25 Sejam submissos Uns aos outros No temor a Cristo Mulheres Sejam submissas A seus maridos Como ao Senhor De fato O marido É a cabeça Da esposa Assim como Cristo Salvador do corpo É a cabeça Da igreja E assim como A igreja Está submissa A Cristo Assim também As mulheres Sejam submissas Em tudo Aos maridos Maridos Amem suas mulheres Como Cristo Amou a igreja E se entregou Por ela Palavra Do Senhor Graças A Deus Querida Família Sejam Submissos Um ao outro Uns Aos outros No temor a Cristo Submissão Aqui Não é Uma obediência Cega Mas É prontidão Solicitude Quer dizer O esposo Sempre estar pronto Solícito Para servir A sua esposa A esposa Pronta Solícita Para servir A ajudar O seu esposo E não fica aí Pai e mãe Sempre solícitos No cuidado Com os filhos E também Os filhos Solícitos Pronto Para o serviço Para a ajuda Aos seus pais Aos irmãos A unidade A comunhão Na família Com certeza Família Que reza unida Permanece unida Como é importante A união Na família Um estar Sempre disponível Para ajudar O outro Para a gente Entender um pouco Melhor Esta expressão Aqui neste texto Vamos pensar O seguinte Quando Você Tem uma mesa Em casa Quatro pernas E hoje É diferente Mas antigamente As mesas Eram As quatro pernas Era o tradicional Se quebrava uma O que você fazia? Colocava uma escora Para a mesa não cair E dava para usar Um outro exemplo Você que mora No interior No sítio Tem um Pé de fruta Um pé de poncã Digamos Que produz aqueles frutos Grandes Bastante E conforme vai Amadurecendo Vai pesando E o galho Vai tombando Se deixar O que que acontece? Vai quebrar o galho No próximo ano Não vai produzir mais nada O galho quebrou E as vezes Acontece isso conosco Pode ser que Você esposo Passe por momentos De dificuldade A tua esposa Vai ser a escora Que ele coloca Debaixo do galho Lá Na mesa Para não cair Para você não cair Você precisa Desta ajuda Deixar-se ajudar As vezes A tua esposa Passa por dificuldades Você Vai ser a escora Em alguns momentos Da vida Também os filhos Os filhos Também Serão escoras Ajudarão O pai A mãe Nos momentos difíceis Que eles passarem Uma palavrinha Específica Agora para você Casal Existe Dois tipos De casamento O casamento Tipo Tênis E o casamento Tipo Frescobol Que é o casamento Tipo Tênis É quando os dois São competidores No tênis Um quer Vencer O outro E estão Competindo Por isso No devolver A bola Vai fazer com que O outro Não consiga Pegar Dificulta A vida Do outro E há casamentos Infelizmente São assim Não deveria ser Casal Não estão Competindo Um não deve Dificultar A vida Do outro Mas facilitar E aí a gente fala Do casamento Como o frescobol A brincadeira Do frescobol O jogo Do frescobol A graça E a bola Não cair Não é terminar O jogo Não é ter vencedor Até porque No casamento Quando tem vencedor Os dois Perderam A questão é Um ajudar O outro Se você recebe A bola Com dificuldade Você vai Resolver O problema Devolver De forma Que o outro Consiga Te devolver Com facilidade As duas Pessoas São então Companheiras Facilitadoras Um Da vida Do outro Não buscando Quem é Melhor Quem sabe mais Quem está certo Ou quem está errado Dialogar Para Conhecer-se Não dialogar Para saber Quem está certo Ou está errado Para saber Quem está vencendo Mas simplesmente Para poder Conhecer E ter Transparência Sobre isso Nós vamos falar Um pouquinho mais Focando ainda Um pouco A questão Do escutar Né Como que nós estamos Exercitando a escuta E hoje com os meios De comunicações sociais WhatsApp Internet Tudo mais Às vezes A família está reunida Para um almoço Mas cada um está Olhando ali E pensa que pode Escutar e dar atenção Estando fazendo Outra coisa No momento Mas antes disso Vamos mais um pouquinho Curtir a música Com Henrique Santos A sua banda Como é bom Ter a minha família Vamos lá Como é bom Ter a minha família Como é bom Vale a pena Vender tudo mais Para poder comprar Esse campo Mais que o ouro Mais que a prata Que brilha É presente de Deus É o céu de aqui O amor mora ali E se chama família Como é bom Como é bom O amor é meu céu Peguei missões E a felicidade Precisamos Vamos nos sentir Amados E é nesses momentos Que isto Acontece O sentimento De sentirmos Nos pertencentes Sentimos Nos amados Mas vamos Para a escuta Então Para escutar É importante É importante É importante conhecer A filosofia Do porco E do boi Vocês já conhecem? Então vamos lá A do porco É o seguinte Hum 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 E a do boi Hum Quanto a pessoa fala Você está ligada Ao que ela está falando Ouvindo não só as palavras Mas ouvindo a pessoa toda Ouvindo com o coração Prestando atenção Nos gestos também Nós Falamos muito Com os gestos Esses dias No início de junho Eu preguei um retiro Para as Clarissas Capuchinhas De Macapá Lá no calor Gostoso de Macapá Um abraço Povo de Macapá Conheci pouca gente lá Pois fiquei no mosteiro Na clausura E como As monjas Clarissas Capuchinhas As irmãs Se comunicam Pelos gestos Pelo sorriso Pelo olhar E todos nós Fazemos isso Algumas dicas aqui Da minha colinha Sobre Como Não escutar bem E como que você Tem escutado Que tal pensar um pouquinho Sobre isso Uma forma Ruim de escuta É escutar É escutar Só os fatos Escuto Para os meus propósitos E não presto atenção Nos sentimentos Da pessoa Escuto Só os fatos Não escuto A pessoa Os sentimentos Não estou escutando Com o coração Uma outra dica Preparar Minha resposta Estou ocupado Preparando Minha resposta Então eu não estou Ligado No que a pessoa Está falando Nos seus sentimentos Nos seus gestos Mas eu estou Ocupado Raciocinando Pensando Na minha Resposta No que eu vou Responder A escuta Também Simplesmente Para solucionar Problemas Escuto Só para ter Informação Para solucionar Os problemas Da pessoa Não me interessa Os sentimentos E neste sentido Não estaria Também escutando Com o coração Pensar Em outra coisa Ou também Fazer Outra coisa Às vezes Pensamos Que a gente Consegue Escutar A esposa Mas continuar No whatsapp Ou escutar O esposo E continuar Mexendo no fogão Na panela Ou fazendo Outra coisa Então a pessoa Está me dizendo Uma coisa Mas eu estou Pensando Nas coisas Que eu tenho Para fazer Na casa Para limpar Na roupa Para lavar No trabalho Que eu tenho Para entregar No colégio Falando para Os filhos Também Outras Duas Questões Escutar Com Impaciência E neste mundo Corrido Agitado Que nós vivemos Vivemos Às vezes Muito estressados Impacientes E para escutar E para escutar Uma pessoa Na família Para a gente Escutar Um ao outro Tem que parar Parar O que se está Fazendo Parar O que se está Pensando E focar Ali Para conseguir Para conseguir Para conseguir Escutar Com o coração Muitas vezes Acontece O seguinte A gente vai Escutar A pessoa A esposa Ou o esposo Ou os filhos Ou o filho Vai escutar O pai A mãe E pensa Assim Já sei O que vai Dizer Lá vem Aquela ladainha De novo A mesma Coisa Vai se repetir E acabamos Ficando Armados E não Escutamos Com qualidade Não escutamos Com o coração E as vezes Não precisamos Dizer nada Basta escutar Com o coração Mostrar Não só mostrar Mas de fato Compreender O que a pessoa Está querendo dizer E as vezes O que ela quer dizer Ela não diz Com as palavras Mas diz com os gestos Com a fisionomia E assim por diante Que nós possamos Caríssimos irmãos Irmãs Famílias De todo o Brasil Estarmos Atentos Aos detalhes Na vivência De família Os detalhes Fazem muita diferença Que nós possamos Escutar mais Escutar Com O nosso coração Escutar Os sentimentos Não só As palavras Não só Os fatos Não ficarmos Preocupados Simplesmente Com o que Nós vamos Responder Vamos dizer Escutar Não para solucionar Problemas Mas para ouvir Para compreender E que a pessoa Neste sentido Sinta-se Amada Pertencente Não sinta-se Sozinha Abandonada Muito bem Que vocês possam Lembrar sempre Da família Rezar Pela sua família A agradecer A agradecer A família Que tem Pai e mãe Agradeça A Deus Dobrem os joelhos E agradeçam A Deus Pelos Filhos Que vocês Têm Pela família Que vocês Têm E agora Eu quero Direto aqui Da Rede católica Da igreja Pedir também Para você Fazer o seu Pedido de oração Ligando para Zero operadora 413221 6060 Tecle 1 E sua intenção Será colocada Nas celebrações E lembramos também Que hoje A santa missa Com o padre Manzotti Será nas intenções Dos Desempregados Mais uma vez Convido então Rick Santos Como é bom Ter a minha família Para fecharmos Esse momento Então Como é bom Ter a minha família Como é bom Vale a pena Vender tudo mais Para poder comprar Esse campo Que esconde Um tesouro Que é puro dom É meu ouro É meu tudo Minha vida É meu céu É meu lar For a minha família É meu nunca É meu best E name É meu fim Legenda Adriana Zanotto